Bom, bem-vindos. Bem-vindos a todos. Bem-vindos a todos a mais esta reunião da nossa leitura de novas cartas portuguesas das Três Marias. Nós hoje já chegámos a meio do livro e é um livro de leitura difícil, precisamente porque exige um acompanhamento com os comentários que são feitos, os comentários de leitura. São textos que estão muito vinculados ao seu tempo e que estão também muito vinculados a... Estão também muito vinculados... Estão também... Têm também uma ligação permanente ao texto que lhes deu origem, não é? Às cartas portuguesas da Mariana, desta freira, da Mariana Alco Furado. Estas cartas atribuídas a esta freira de beja do século XVII. E então é uma leitura muito exigente porque o diálogo não é fácil, não é? Não é fácil de entender. Então temos que estar sempre a acompanhar a leitura com os comentários. Nós hoje vamos ter, na segunda parte desta sessão, vamos ter a nossa primeira convidada surpresa, que é a Ana Raquel Fernandes. É a nossa também primeira Ana, não é? Isto porque a nossa próxima convidada também se chama Ana e é a professora Ana Ana Clóbuxa, que vai estar connosco. A professora Ana Clóbuxa escreveu um livro, um livro muito interessante sobre a Mariana Alco Furado, por isso ela é um... Ela está bastante por dentro dos estudos à volta das Letres Portugueses, não é? Por isso vamos poder fazer-lhe muitas perguntas sobre isso. E vai ser uma... É uma honra, não é? Estamos a receber uma especialista, não é? Nestes textos. Bem, e dizia eu que esta é a segunda Ana. Pode ser que ainda haja uma terceira, não é? Porque nós temos três Marias e se calhar podemos também ter três convidadas Anas, sendo que Maria e Ana formam a Mariana, não é? Que é a Mariana Alco Furado. Por isso aqui este... Este grupo de leitura está assim muito redondinho, não é? Está cheio de coincidências e de coisas assim. Nós na última... Da última vez falámos sobre isso, não é? Há muitas coincidências. O cinco que se repete, não é? Há muita coisa aqui. É um... É um... É um... É um grupo de leitura que parece que tem uma arquitetura perfeita, não é? Ou perto disso. Bom... O que não é perfeito é as condições... As condições em que... Em que... Em que esta sessão foi preparada? Eu quero começar por vos pedir desculpa, porque infelizmente este... Esta sessão do grupo de leitura não teve uma preparação tão... Eu não conseguia ter tanto tempo como costumo ter e como gosto de ter para preparar esta sessão de leitura. Isto porque hoje nós aplicámos os exames do CAPLE, os exames para a certificação oficial e aplicámos a 40 candidatos, não é? Então foi muita gente e ocupou o dia todo. Então eu não consegui, infelizmente, dedicar o tempo que eu gosto de dedicar à preparação do grupo de leitura. Ainda assim, eu tenho, claro, o meu PowerPoint. Mas antes de falar... Antes de falar do PowerPoint, a Maria Elisa queria dizer qualquer coisa, não era? Estava a dizer que há um novo leitor, não foi, Maria Elisa? Não... Não compreendi... Estava a Maria Elisa a dizer que existe um novo leitor neste grupo, não foi assim? Sim, não, uma brincadeira, porque a professora Elisa Kogonoski tem o cachorro, estava o cachorro dela. Ah, pronto, é um leitor canino, não é? Um leitor canino. Canino, sim. Muito bem, sim, senhora. Obrigado. Eu convidei um engenheiro, que é das ciências duras, como falamos assim, que é brasileiro, mas não sei se ele está. Eu convidei ele, mas esse seria um novo leitor. Ok, ok. Chama-se mitodá, mas não sei se ele está. Ok, muito bem. Nós mantemos, como vocês repararam, da última sessão para esta, mantivemos exatamente o mesmo link, não é? Isso é bom, acaba por ser bom, não é? É menos complicado, menos... Por isso, eu acho que estou a gostar deste novo sistema. Não sei o que é que vocês acham, não sei se há alguém que se confunde muito a escrever o nome e o e-mail, ou se toda a gente está confortável com este novo sistema de admissão às reuniões. O que é que vocês acham? Está tudo bem? Tudo bem? Não há ninguém desconfortável lá? Tudo bem, pronto. A Liliana Costa Paz diz que está tudo bem. Pronto, muito bem. Então, vamos mantermos assim. Bem, então, vou então compartilhar a tela para falarmos do PowerPoint que eu consegui preparar. É um PowerPoint muito básico desta vez, porque, de facto, eu tive muito pouco tempo. Então, esta é a sessão de hoje. E, então, eu primeiro queria vos falar desta coleção. Esta foi uma coleção que foi feita com um jornal, um periódico, um jornal português que se chama Público, não é? Um diário. E, então, com o Público saiu, no ano passado, esta coleção, uma coleção completa de livros proibidos. Livros escritos por mulheres, que foram proibidos pela ditadura. E, entre eles, está as novas cartas portuguesas, a primeira edição. E, então, é uma coleção que faz uma... Que escolhe dez livros, dez livros, que são reproduzidos, que são facsímiles das primeiras edições, não é? Então, são só primeiras edições. E, depois, além disso, os livros vêm acompanhados, e isso é muito interessante, vêm acompanhados dos relatórios de censura, não é? Os livros que... Os relatórios que retiraram estes livros de circulação, não é? E quem me recordou que esta coleção existia foi a Cláudia Coutinho. A Cláudia Coutinho, que é uma leitora nossa. Infelizmente, aquilo que eu tenho aqui é uma reprodução, é uma cópia de um ecrã, não é? Porque eu tentei aceder à página do público e não consegui entrar na loja, não é? Na loja do público. Não sei se a loja do público só está acessível a pessoas que estão dentro do Portugal. Se calhar é uma possibilidade, eu não sei mesmo. Não domino. Mas, pronto, queria-vos falar desta coleção que está aqui, e é desta coleção que nos chegam, então, estas reproduções dos relatórios da censura, não é? Que nós vamos ver agora de seguida. Então, este é o relatório de censura das novas cartas portuguesas. Há uma parte que está escrita à máquina e há outra parte que está manuscrita, não é? Então, eu vou só ler a parte que está escrita à máquina. Livro Novas Cartas Portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Tereza Huerta e Maria Velho da Costa. Excelentíssimo Senhor, Diretor-Geral da Informação. Este livro é constituído por uma série de textos em prosa e versos ligados à história de Mariana, imaginou, mas em que se preconiza sempre a emancipação da mulher em todos os seus aspectos, através de histórias e reflexões. Algumas das passagens são francamente chocantes por imorais. Ver, por exemplo, as páginas 48, 88, 98, 102, 122, 140, 164, 188, 214, 216, 246, 274, 316, 318. Constituindo uma ofensa aos costumes e à moral vigente no país. Concluindo, sou do parecer que se proíba a circulação no país do livro em referência, enviando-se o mesmo à polícia judiciária para efeitos de instrução de processo crime. E, de facto, foi isso que aconteceu. Houve um processo crime que foi instaurado às três autoras, como nós já referimos na última sessão. Foi um processo crime no qual se julgaram duas forças. Uma que era a força da censura e a força do Estado português. E outra que era a força do movimento feminista internacional, que já se estava a formar, já tinha alguma expressão nesta altura. E, então, o que aconteceu foi, houve um processo crime contra estas escritoras, mas estas escritoras conseguiram que o seu livro e o seu caso chegasse a França e daí chegasse ao mundo. E, então, o que aconteceu foi, quando elas tiveram que responder em tribunal, ou melhor, elas tiveram que responder em tribunal. Houve audiências e tudo. Mas, quando chegou o momento de a julgar, quando chegou o momento de a julgar, o juiz que ia julgar o caso das Tras Marias não compareceu. Faltou. E faltou porquê? Faltou porque teve medo. Teve medo. Ele tinha a imprensa internacional no tribunal. tinha jornalistas norte-americanos, franceses, etc., a acompanhar o caso. Então, ele não se quis expor. Não se quis expor a uma condenação. E, então, faltou. Faltou. E adiou o julgamento. Adiou o julgamento. E adiou para uma data futura. E essa data futura só não veio a acontecer porque, entre uma coisa e outra, aconteceu o 25 de abril. Aconteceu a Revolução dos Cravos, que pôs um fim ao processo das Três Marias. As Três Marias ficaram em democracia. Não há censura. Por isso, as Três Marias ficaram em liberdade. As Três Marias nunca chegaram a ser presas. Elas nunca chegaram a ser presas. Chegaram a ir à polícia. Chegaram a ser... Chegaram a prestar declarações com outras pessoas consideradas marginais, na polícia. E chegaram a responder pelos seus livros em tribunal. Chegaram a passar por essa humilhação. Mas nunca chegaram à prisão. Não chegaram à prisão porque o 25 de abril aconteceu. Se o 25 de abril não acontecesse, provavelmente teriam ido parar à prisão. Porque era para aí que se encaminhava a questão. Bom. E, então, esta... Pronto, é o relatório da censura do livro que nós estamos a ler. As Novas Cartas Portuguesas. E depois temos aqui também outros relatórios de censura de outros livros que estão mais diretamente relacionados com este. Um é A Minha Senhora de Mim, da Maria Teresa Horta, que foi um livro de poesia que antecedeu as Novas Cartas Portuguesas. Se vocês bem se lembram, nós na última sessão falámos disto, que o livro A Minha Senhora de Mim foi censurado e a autora foi espancada na rua por causa deste livro. E foi por ela ter sido espancada que surgiu a ideia de três autoras se juntarem para serem mais fortes. Três. Três Marias. Foi aí que apareceu. Então, este é o relatório da censura da Minha Senhora de Mim, que nesta altura ainda se chamava Minha Senhora, Minha Mulher Minha. E então, diz o agente. Na verdade, aqui não é bem um relatório de censura, desculpem. Isto é mais uma informação da polícia a dizer quantos exemplares é que conseguiu apreender do livro, nas livrarias. É uma coisa um bocadinho diferente. Ou seja, é um relatório da polícia, se vocês quiserem. Então diz, Excelentíssimo Senhor, encarregado superiormente da apreensão de 113 exemplares da obra intitulada Minha Mulher Minha, da autoria de Maria Teresa Horta, na livraria Antecipação, cumpro-me informar, Vossa Excelência, que somente foram apreendidos dois exemplares, em virtude de 75 dos quais, isto está muito mal escrito, não é? Linguagem de polícia. Em virtude de 75 dos quais haverem sido devolvidos à editora e vendidos os restantes 36. Pronto. Então este é mais um documento da apreensão da Minha Senhora de Mim, da Maria Teresa Horta. E depois tem aqui outro documento, também da censura de livros, que fala da Natália Correia, que também teve um... Não, aliás, não... Pronto. Este é outro auto de apreensão na tal livraria Antecipação. Ou seja, é o relatório policial, se vocês quiserem. Ou seja, é o mesmo que está aqui. Isto é uma carta, não é? Escrita à censura. E aqui é o auto da apreensão. São dois documentos que estão relacionados um com o outro. Eu pensei que tinha aqui, mas não tenho, o relatório da censura de um livro da Natália Correia. A Natália Correia foi a editora... A primeira editora foi ela que deu a cara pelas novas cartas portuguesas. Aliás, a Natália Correia, esta poeta, que vai ser poetisa, que vai ter o seu centenário para o ano, por isso vocês provavelmente vão ouvir falar muito da Natália Correia. A Natália Correia foi a editora das novas cartas portuguesas. E ela testemunhou em tribunal como editora do livro. E ela disse, estas três autoras não deviam estar aqui. A única pessoa que devia estar aqui era eu. Ela chegou a dizer isto em tribunal. Era uma mulher com muita coragem. Ela não... É uma senhora impressionante. E houve um livro dela que também foi censurado. E eu tinha aqui a cópia do relatório da censura, mas o que eu posso fazer é enviar-vos esse relatório da censura para o nosso grupo do WhatsApp, para vocês poderem ver. Então, são autores e livros que estão, de alguma forma, relacionados com as novas cartas. Agora, a Cláudia, que também deve estar por aí, respondeu, então, de forma mais completa, à questão do nome da Maria Velha da Costa. Foi uma questão que eu levantei também da última vez. As Marias, todas elas têm segundo nome. A Maria Teresa Horta, a Maria Isabel Barreno. Mas a Maria de Fátima Bivar, Velha da Costa, é só Maria Velha da Costa. Não tem o segundo nome, o Fátima. Ainda que ela, no seu círculo mais próximo, ainda que ela fosse tratada por Fátima. Ela não era tratada por Maria. Mas o seu nome literário sempre foi Maria Velha da Costa, segundo a Cláudia Coutinho. Não tinha dados para falar sobre isto. Apenas, pronto, demonstrei aqui uma perplexidade. E dizia, disse a Cláudia Coutinho, sobre o nome que Maria Velha da Costa usa para assinar as obras, é curioso que ela usa sempre Maria Velha da Costa. exceto quando usa Maria de Fátima Bivar, em 1972, no ensaio Ensino Primário e Ideologia, e em 1992, numa tradução da obra de Arnold Vesker. Dá a ideia de que não quer que o nome artístico seja associado a obras mais científicas, ou de ensaio. Algo semelhante acontece ainda na década de 1970, quando publica, com o nome completo, português, trabalhador, doente mental. Maria Velha da Costa, acrescenta a Cláudia Coutinho, parece, diz ela, lidar mal com o nome Fátima. A certa altura, ela diz que só em Cabo Verde se reconciliou com o nome, por haver muitas Fátimas e Fátumas. Penso que foi numa entrevista que li isso. Pronto, eu não sei se a Cláudia está por aqui, se ela quer dizer alguma coisa a este respeito. Cláudia? Estou. Oi, estou. Oi, Cláudia. Olá, boa noite. Obrigado, obrigado por este esclarecimento tão completo. Nada, nada. Eu gostava de participar mais e mais vezes, só que eu realmente a esta hora não é muito fácil. Olha, para já queria fazer aqui uma correção, porque eu escrevi isto no telemóvel, assim, muito apressadamente, e cometi aqui um erro, que é esta tradução que ela publica como Maria de Fátima Diva é em 1993 e não é o texto do Arnold Wesker, eu não sei bem se vou pronunciar bem, William Wright, ou Rich, não sei, que é em português a obra ficou Escutas a Ninguém. Escutas a Ninguém. E ela aí assinou com o nome todo, foi isso? Não, não, só Maria de Fátima Diva. Maria de Fátima Diva. E foi em 93. Ok, eu vou emendar o meu PowerPoint. Sim, eu depois corrijo-te isto. A sensação que me dá realmente, e como eu fiz a bibliografia, penso que também te enviei as fotografias ou algumas, quando fiz a bibliografia da Maria de Fátima Diva Costa, e na altura tinha tudo mais preso que na memória, agora já não lembro assim muito bem de alguns pormenores, mas a sensação que eu tive na altura é que ela queria mesmo separar aquilo que era a sua obra ficcional, mais artística, não é? E depois o seu trabalho quer como ensaísta, quer como tradutora. Não há aqui, não me parece que haja aqui uma coerência assim muito grande, porque uma das traduções é essa sim do Arnold Wester, mas que é feita em conjunto com o Manuel Sintra, em 99, ela assina como Maria Velho da Costa, talvez por reconhecer aqui um lado mais literário, talvez. E depois, só nesse caso mesmo da tradução dos cultos dizem ninguém e também nos ensaios dela é que ela não usa Maria Velho da Costa. Pois. De facto, eu lembro-me que ela até quando participou no blog do filho, ela assinava também como Maria Velho da Costa. Exatamente. Ainda que também assinasse com outro nome, com o pseudónimo Fafá de Belém. Era uma piada. Sendo Fátima, ela vivia no Restelo, que é perto de Belém, então era Fafá de Belém, por isso. Era uma piada. Era irónico, não é? Mas havia textos que ela assinava como Maria Velho da Costa, que eu lembro-me disso. Exatamente. De todos. Agora, não sei se era o filho também que assinava, porque o filho é que dominava o blog. Também é outra hipótese. Portanto, de tudo o que eu até à altura em que fizeste a bibliografia, o que eu consegui apurar é que a única coisa que ela tem publicado com o seu nome completo, Maria de Fátima Viva Arvelho da Costa, é o ensaio Português Trabalhador Doente Mental, que está associado tanto quanto me lembro à atividade que ela tinha no Ministério da Indústria, não sei bem se era assim se chamava. Pronto, que era um cargo mais, como é que eu ia dizer, não é literário, não é? Portanto, era uma coisa mais administrativa, talvez, não sei se é a palavra certa, e que também estará associado talvez à atividade que ela tinha no grupo análise, que ela fazia, não é? Que ela fazia, era essa operação também que ela tinha, e portanto, eu penso que ela se utilizou e as sustentas necessárias. Ok, obrigado, Valdir. De nada. Obrigado. Nós temos, esta escritora, Miriam Velho da Costa, fez parte então desse grupo análise, e se vocês bem se lembram, uma das cartas que nós temos aqui é justamente um relatório, um relatório, um relatório médico-psiquiátrico, sobre o estado mental de Mariana A. E é uma das últimas cartas das leituras de hoje, é a penúltima, não é verdade? E segundo o que vem nos comentários, este terá correspondido a um caso real, um caso real que foi estudado por este grupo análise. Depois, o que foi ficcionado foi o nome, mas não sei o quê, não é? Há aqui também um trabalho de ficção, mas houve uma base real para isto. Isto tudo me leva a crer, mas lá está, é tudo sempre com base em muita especulação, me leva a crer que talvez esta carta tenha sido escrita pela Maria Velho da Costa. Mas a gente nunca sabe, a gente adianta sempre estas hipóteses, mas estas três autoras, elas estavam em permanência, não é? Em jogo com o trabalho umas das outras, não é? Elas assumiam a voz de uma das outras e disfarçavam-se umas das outras, não é? Fez parte do jogo entre elas essa quase indistinção entre as vozes, não é? Então, às vezes parece de facto que há uma que fala e não as outras duas, mas nós temos que aceitar isso apenas como hipótese em todos os casos. não conseguimos tomar uma decisão segura, não é? Bem, não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer. A Laura, a Laura tem o microfone ligado. Ai, não, não, não. Ok. Ok. Pronto. Então vamos lá andar em frente. Bom, depois eu tenho aqui um, a Elsa mandou um comentário de leitura muito interessante em que ela dizia em termos gerais como estava a correr a leitura dos textos. Eu, na verdade, eu gostava muito de vos ouvir porque eu recebi poucos comentários. Recebi o comentário da Cláudia por WhatsApp e recebi também este comentário, um comentário mais longo e cuidado da Elsa. mas não recebi mais. Então eu gostava mesmo de vos ouvir. A partir deste comentário gostava que as pessoas falassem um bocadinho sobre as novas cartas portuguesas. Então diz a Elsa acho que as autoras das novas cartas portuguesas além de uma grande originalidade fazem uma reivindicação da figura da mulher encarnada na freira Mariana Alpoforado. O texto tem uma escrita erudita que só com a ajuda dos anexos pode nos levar a antigos textos e mitos. Então eu não sei eu gostava de vos ouvir as pessoas que estão a ler como é que está a ser a vossa experiência de leitura destes textos. E também a Elsa se ela quiser falar também pode falar. Bom, para mim sim a primeira leitura da freira Mariana Alpoforado me fez pensar deste livro do livro das velhas cartas portuguesas não é? certamente sim o primeiro no qual foi baseado me fez pensar muita coisa sobre a condição da mulher e este último além da originalidade a liberdade com que elas foram falando me pareceu justamente esta questão dos movimentos feministas mas com muita altura no início me perguntava certas coisas e depois entendi que elas consideravam todas as mulheres como irmãs e então que não tinha nada a ver com questões de prostituição nem todas aquelas coisas pelas quais elas tinham sido julgadas mas de uma irmandade uma luta pela liberdade de uma luta pela liberdade sim e depois o que coloquei dos textos é porque na verdade que é preciso conhecer Tristão Isolda e Penélope enfim foi muito bom você enviar-nos porque nem todos conhecem os textos de Shakespeare por isso da erudição delas foi um trabalho extraordinário desta equipa coordenada pela poeta Ana Luísa Amaral este trabalho de comentário carta a carta é um trabalho muito bem feito muito bem feito e permite que este texto seja lido de outra forma era muito complicado tínhamos que fazer este caminho sozinhos e podíamos chegar lá muito difícil aqui na Argentina tem um livro que é Adam Buenos Aires e então tem chaves para ler esse livro e achei justamente isso são chaves para poder entender melhor ou seja que obrigada obrigada ok não sei mas gostava de ouvir outras pessoas como eu dizia gostava antes de voltar a Elsa porque Elsa disse mais coisas e destacou algumas cartas das quais eu quero falar não sei se sim sim Patrícia vamos lá tenho boa tarde tenho uma inquietude não tem que ver com a lectura do livro mas sim com a obra em si tu sabes que eu queria ter mais tempo agora estou muito concentrada em outro estúdio mas vou lendo como podo eu estou sabes por viajar a documenta de Kassel então hace cinco anos na documenta anterior Marta Minujim la artista argentina presentou uma obra que foi o Partenon dos livros proibidos tu sabes se estes livros estiveram participaram da obra de Marta Minujim em Kassel na Alemanha não sabe não sei não sei mesmo mas é uma boa uma boa pista para se ver bom tendrei que ir lá averiguar mas não logo investigo posso fazer isso desde aqui porque é muito interessante saber se estes livros que foram tão proibidos como também toda a obra em Argentina os feminismos como estávamos a falar também surgiram nos anos 70 através do video video arte e também há muita coisa com aquilo da censura sendo que era interpretado como uma hermandade é muito interessante era uma equitude por se tu sabias mas eu logo já investigo e comparto com todos ok vamos ficar à espera a Carmen Benitez também ligou o microfone não sei se quer dizer alguma coisa não? ora não se me desconectou ok ok Elsa sim está com a mão no ar Elsa só ia dizer para quem falou antes a Patrícia a Patrícia justamente perguntei a professores de literatura nem professores de literatura portuguesa que seria mais brasileiros nem argentinos conhecem pelo menos no meu círculo portanto é bastante difícil não conheciam isto estas cartas é só isso obrigada houve um leitor na última na última sessão que disse que tinha ouvido falar do caso das três marias no seu momento naquela altura nos anos 70 e que depois tinha deixado de ouvir falar no assunto e provavelmente foi isso foi um caso mediático que chegou cá à Argentina mas o livro não chegou o livro perdeu-se pelo caminho não consigo bem explicar porquê não sei é um livro que parece que não chegou com a mesma facilidade ao mundo e de pânico mas pronto temos que contrariar isso temos que contrariar isso foi assim há 50 anos não tem que ser assim agora então Nora a Nora levantou a mão sim eu escutei nos anos 70 sobre as três marias eu queria lembrar que não lembro agora por suposto eu leia muito Simón de Baguaro e não sei se por aí é super escuta de elas não 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 mas era um momento que aqui também era o governo de facto se estava vivendo as mesmas coisas aqui se censurava montas filmes música livros e o único que é sabíamos era de afuera coisas que por nossa conta sintonizávamos radio era um tempo de muito medo também exato diz a Elsa tato el sensor diz a Elsa exato ok a Carolina tem a mão levantada também obrigado Nora obrigado o seu testemunho é mesmo importante como vê como vê é mesmo importante Carolina olá boa noite João tanto tempo bem-vinda bem-vinda há muito tempo boa noite a todos pronto eu pensei que com o livro do meio já tinha atingido o maior nível de dificuldade mas não na leitura isto superou completamente não estou atrasada com a leitura porque demora muito tempo entrar na linguagem a dificuldade não é compreender os valores o que está a dizer mas como é que o dizem é é preciso para mim pelo menos entrar num código e leva-me um tempo depois de ler muito é que vou entrando num código de como é que elas escrevem pronto queria dizer isto e também estive a a ver o zoom pelo facebook do encontro passado que não consegui estar e e e tu falavas de pronto de de aquelas três para se proteger é ficaram no anonimato de quem é que escreveu cada parte um pacto mas penso talvez que não não foi só por isso provavelmente também é é não dar identidade de cada escritora é para que fique a identidade geral da mulher quer dizer é a mulher que fala é é se não ficava como desta forma parece-me que é que somos as mulheres que falamos que estamos aí a escrever não é não é uma individualidade senão o género sim exato somos todas irmãs não é exatamente é uma altura de devolver a voz às mulheres não é sim acho que sim muito bem acho que está muito bem visto Carolina está bem obrigado mas uma coisa que gostei muito pelo menos eu interpretei assim é que da Mariana daquela freira que não era freira ou não sei elas têm uma visão por um lado crítica daquele sofrimento é mas agarram tomam um sofrimento como valor próprio da pesquisa do ser da mulher para além do homem não sei se estou a exprimir não falo há muito que falo português não mas está muito bem está muito bem visto o sofrimento como assim o que é que tu queres dizer com isso aquele sofrimento dela não é o sofrimento dela corresponde a uma entrega não é uma entrega uma paixão o sofrimento dela tem duas caras é o sofrimento da da Mariana parece no começo um um sofrimento um padecimento da mulher escrava do homem mas ao mesmo tempo aquele sofrimento é o que ele dá identidade como mulher para além do homem explica-me sim estou a pensar está bem está bem estou a entender sim acrescento aqui uma questão João se calhar porque as mulheres são mais emocionais e depois os homens são mais racionais não é e a pessoa tem acesso mais a esta vulnerabilidade por um lado das mulheres que se expõem mais em termos das emoções os homens escondem as emoções senão se calhar não seriam homens viris não sei há um bocado também esses estereótipos mas pronto se calhar indo ao encontro daquilo que a colega estava a dizer acrescentei um bocado essa questão daquele sofrimento estar associado às emoções que as mulheres têm mais facilidade em em ver porra não é em deixar transparecer não sei se é isso que a professora também estava a dizer eu penso que pelo menos naquilo que nós lemos até este momento já aparece uma ideia de que à mulher foi dada apenas uma de duas hipóteses o casamento ou então o convento pois o convento ser um espaço de prisão ou ser um espaço de uma liberdade diferente essa é uma questão debatível não é mas são espaços das mulheres são os espaços que elas podem ocupar os papéis que elas podem ocupar são esses ou como mulher e esposa e mãe ou então como monja como freira como professor dedicado à contemplação e ao recato não há outro não há outros caminhos pelo meio e a Mariana Alcoforado rompeu rompeu com as regras não é ela rompeu com as regras e rompeu com as regras mas acabou por ficar escrava de uma paixão não é eu acho que é isso que os que as autoras reconhecem nesta Mariana Alcoforado ainda que ainda que ela estivesse a romper com regras sociais ela não deixou de ficar presa a uma paixão por um homem ficar de certa forma escrava como vocês estavam a dizer eu tenho aqui a Elsa é só a vulnerabilidade das mulheres que às vezes poderiam ser um bocadinho então mais racionais como os homens para evitar essas situações é o amor como o mecanismo que prende o homem à mulher o amor como o mecanismo como uma armadilha uma armadilha Elsa sim eu achei primeiro a Carolina pensou não sei porquê que não era que não era uma feira eu acho que sim que era a Mariana Alcoforado e depois os homens aparecem como muito fracos vulneráveis como a Maria de Fátima disse e a mulher muito mais forte e muito mais forte no sentido de que ela ela estava numa prisão e a a freira e e você disse que ficou presa do do amor mas era com com esse esse ódio que ela sentia me parece que tentou sair dessa prisão que era o convento foi foi uma forma uma espécie de vingança e tudo isso que também aparece aí no livro nas cartas era era isso era uma estratégia para fugir da sua própria prisão também sim porque ela foi obrigada obrigada mesmo a estar toda aquela foi uma vida muito triste porque com respeito a sua mãe foi ela foi colocada aí como como nada era era um objeto e depois as três Marias que falam da mulher objeto e tudo mais porém são as mulheres aparecem como mais mais fortes muito mais fortes do que os homens ainda que eles têm o poder o porque aí mesmo eu acho que eu coloquei o poder o poder que dá o dinheiro enfim outras coisas era isso é ok obrigado eu tenho aqui também a Maria Elisa eu queria comentar que para como dado que é um texto bem difícil estive pesquisando em artigos artigos que falassem sobre as novas cartas etc e achei um que é muito muito bom publicado no Brasil e um trecho é interessante porque transcrevem um trecho de um diário de uma sobrinha de Marina Alcoforado Mariana Alcoforado ela se chamava a sobrinha Mariana Ana 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 Maria e a outra que escreve por volta dos dos anos mil e oitocentos muito adiantada também para a época sobre o que acontecia com as mulheres Maria Elisa desculpe interromper mas isso que está a descrever é uma das cartas das novas cartas portuguesas sim é uma das cartas que aparece aqui que é extratos do diário de Dona Mariana descendente direto de Dona Mariana sobrinha de Dona Mariana Alcoforado e nascida por volta de mil e oitocentos sim 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 é uma das cartas isso está está muito 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 bem descrito o que acontecia na época e também acredito que verdadeiramente era uma freira mas contra a sua vontade porque ela foi colocada no convento pela mãe e era o costume ancestral era esse de colocar principalmente das famílias acomodadas como era a família só isso ok obrigado Maria Elisa obrigado eu tenho aqui ainda o Marcelo que queria dizer alguma coisa diga diga eu estou a pôr lá frente da Carolina porque a Carolina já falou é só por isso mas a seguir vamos à Carolina tudo bem tudo bem eu queria falar duas coisas uma tem a ver com a escrita em si própria das cartas que na verdade eu senti uma fraqueza minha de entrar na sintaxe uma impossibilidade sintática não semântica não era não são as palavras que são difíceis ou inatingíveis não é como se fosse o o armado mais poético do que de prosa prosaico bom isso totalmente isso é uma marca destas autoras estas autoras trabalham a frase assim portanto achei uma leitura quase intralinguística quer dizer difícil até mesmo para o leitor de fala portuguesa claro claro que sim Marcelo claro que sim isso é verdade é um são poemas são sempre poemas não é é sempre escrita poética prosa poética e o que faz com que tudo seja mais difícil para aquela pessoa que sabe português mas está eliminando aquela metalinguagem está fora de certas condições de leitura plena eu me senti meio alheio a leitura plena e uma coisa retomando revendo aquilo do que você mostrou no começo da censura da censura digamos assim policial sobre os escritos eu vou lembrar aqui muitos os mais pessoas de mais idade talvez se lembrem aqui na Argentina em 68 estou falando três anos antes das cartas portuguesas três ou quatro foi feita uma ópera sobre um livro do Manuel Burkica Lainez que é um escritor mesmo da aristocracia quer dizer com música do maior músico clássico argentino que era Alberto Ginasteira foi uma ópera Bom Marzo Bom Marzo baseada na na história do Bom Marzo da Itália e foi achada obscena igualmente e foi depois de um grande sucesso foi proibida pela ditadura três anos antes quer dizer eu chamaria clima de época é um clima de época que havia era em Portugal no Brasil na Argentina quer dizer vamos falar não sei se na França imagino que menos mas aqui foi muito evidente que eles tinham essas instituições da repressão cultural mas em França também então em maio de 78 houve aquela repressão estudantil toda era geral mas não sei se eles chegavam franceses a reprimir impedindo a saída de um livro não sei se era tanto assim mas aqui a ópera foi reprimida e foi reestreada 20 anos depois uma coisa insólita quer dizer e de duas pessoas de alta cotação digamos assim bom isso era mas o importante aqui não é o Omarzo é a dificuldade que nós achamos com a escrita essa mistura de poesia e de prosa poética que é por sua vez e tem laços com a a a as cartas da Mariana eu achei com o barroco com a escrita barroca as cartas da Mariana são é uma peça única é uma coisa incrível eu mandei acho que você recebeu havia um tango feito aqui que expressava exatamente a mesma coisa quer dizer é me deixa mas não me deixa eu te odeio mas te perdoo portanto essa essa coisa essa essa coisa dupla da 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 carta faz com que a carta seja maravilhosa que quer dizer é uma peça genial não sei se foi literária parece que fosse mais um surto do espírito não é não é de uma escritora é um surto é sem pensar acho que ela nem pensou essa coisa que seria vergonha não é mais ou menos como eu vou me expor dessa maneira era mais urgente reclamar era mais urgente reclamar o abandono é exatamente mais do que a vergonha não havia Freud nem Lacan naquela época não havia nada ela precisava ela precisava de bom acabei ok obrigado Marcelo muito obrigado de nada agora sim tenho aqui a Carolina sim é porque encontrei o parágrafo que daquilo que eu falei há um bocado é na primeira carta 3 que é uma carta que está a responder outra as primeiras isso percebi e diz de súbito se despe Mariana para mãos que afiram a provoquem a desvariem na sua própria descoberta não sei se sonsa como afirmas nas cartas se esperta na lástima ostentada assim assim se desculpando se elevando aposando-se todavia do cavaleiro servindo-se dele como alimento da sua paixão sustento da sua liberdade que com paixão se desclausura a freira não sendo o cavaleiro mais do que pretexto motivação homem que pensou montar e foi montado isto é o que eu acho falando da Mariana que pode ser podemos ler as cartas como escrava daquele amor e do patriarcado e do homem mas ao mesmo tempo foi a única maneira dela obter alguma liberdade a identidade e fazer conexão com ela própria Exato é uma uma estratégia de fuga não é é uma a uma condição feminina não é exatamente acho muito bem visto Carolina é isso mesmo bom muito obrigado Carolina e obrigado a todos e eu agora já tenho por aqui Ana Raquel Fernandes a nossa convidada de hoje por isso eu pedi a Ana Raquel que ligasse o microfone Olá Joana ora viva ora viva ouvimos e vemos-te muito bem muito bem muito obrigado muito obrigado por aceitar-nos vir aqui olha eu vou vou apresentar Ana Raquel Ana Raquel Fernandes é professora auxiliar da Universidade Europeia em Lisboa e também é investigadora integrada do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa as suas áreas de interesse incluem o romance e o conto na ficção contemporânea de autoras portuguesas e britânicas é autora do What About the Rogue que recebeu uma menção honrosa não é do Book Honorable Mention Essay Book Award em 2012 organizou o volume Narrative Strategies in the Reconstruction of History em 2018 e co-organizou The Power of Form Recycling Myths também escreveu Storytelling Memory Love and Loss in Portugues Short Fiction e Beyond Binary Sex Sexualities and Gender in Lusophone Literatures World entre outros volumes publicou ainda diversos artigos e capítulos de livros sobre diferentes aspectos da ficção contemporânea britânica e portuguesa recentemente organizou um número especial intitulado Writers of the Millennium Trends and Challenges na revista científica American British and Canadian Studies é membro das equipas de vários projetos como Remembering the Past Learning for the Future Research Based Digital Learning from Testimonies of Survivors and Rescuers of the Holocaust Women Lit Literatura de Mulheres Memórias Periferias e Resistências no Atlântico Luso-Afro Brasileiro e então pronto muito obrigado por virem aqui hoje eu já conheço a Raquel há muito muito tempo desde os 20 não desde estudantes desde estudantes desde estudantes e depois aquilo que eu sinto com a Raquel é que na verdade ela é uma pessoa que eu já devia ter conhecido há mais tempo ainda que eu a conheça há 20 anos eu acho que já devia ter conhecido na verdade houve qualquer coisa de errado que eu já devia ter conhecido desde a infância porque nós vivemos relativamente perto um do outro fizemos um percurso escolar muito semelhante e em parte nas mesmas escolas quer dizer isto era uma era uma amizade à espera de acontecer e aconteceu aos 20 anos e é uma amizade bonita e então antes de mais muito obrigado Raquel por seres a minha primeira Ana das novas cartas portuguesas vai haver mais e e então pronto eu sei que tu hoje trazes um powerpoint não é e se calhar nós agora íamos ouvir a exposição da Ana Raquel deixa-me só dizer que eu agradeço imenso o convite João eu tenho ouvido imenso falar deste grupo maravilhoso de leitura o João diz que é absolutamente fantástico eu estive sempre muito curiosa para não participar assim eu pensei que primeiro poderia assistir a uma sessão antes de ser antes de estar aqui onde se pode mas pronto aconteceu desta maneira estou muito contente por estar hoje aqui espero dizer algo interessante dizer algo interessante e sobretudo espero que a discussão seja também um desafio para todos nós eu devo dizer que entre todos vós pelo que eu me posso aperceber há aqui outra pessoa também do tempo da universidade que está hoje aqui por dentro e que eu saúdo desde já que é Cláudia Cláudia Coutinho Olá Raquel Olá Cláudia não podia deixar os dois é verdade é verdade muito muito interessante porque na verdade as novas cartas portuguesas nós quando estávamos na universidade desenvolvemos um projeto juntos que eu trouxe aqui não sei se tu já falaste sobre esse projeto eu já falei mas não tenho aqui por isso se quiseres mostrar vou mostrar este é o segundo volume de uma revista que dura até hoje que iniciou eu penso que foi em 2001 2002 o primeiro número foi dedicado a Herberto Helder a revista intitula-se Textos e Pretextos continua a ser hoje editada no Centro Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa e o João foi um dos fundadores juntamente com outra colega nossa a Margarida e eu própria e a Cláudia foi logo das primeiras pessoas que colaborou também connosco e curiosamente aquilo que nos traz hoje a todos aqui hoje que são as novas cartas portuguesas neste mundo que foi dedicado aliás é o nome de três já estou aqui a dizer disparate foi dedicado a Maria Velho da Costa e teve um dossier organizado pelo João e pela Cláudia sobre aliás uma entrevista organizada e levada a cabo por eles os dois a Maria Velho da Costa e depois um dossier sobre as novas cartas portuguesas que foi organizado precisamente pela Cláudia por uma outra colega a Sara Ramos Pinto e eu própria e portanto é com muito carinho que venho aqui hoje falar novamente das novas cartas portuguesas com o João e com a Cláudia presente muito obrigada porque tu a partir a partir desse desse trabalho que vocês as três fizeram tu desenvolveste ligações pessoais não foi? com a Tereza com a Maria Tereza Horta e chegaste a traduzir poemas da Maria Tereza Horta não foi? sim na verdade tudo começou com o trabalho que ela me pediu para levar a cabo porque a Maria Tereza Horta teve um papel como jornalista bastante ativo e nomeadamente ela dirige um movimento cultural precisamente durante os anos em que ela começou um bocadinho antes durante o tempo em que ela conheceu também a Maria Isabel Barreno a Maria Velho da Costa e durante o tempo em que ela também escreveu com as suas duas companheiras de letras e descrita as novas cartas portuguesas portanto ela dirige o suplemento literário da capital e com o acentuar da censura progressivamente o seu papel no capital foi diminuído diminuindo até ao ponto de não poder assinar o suplemento como diretora do suplemento nem poder assinar alguns dos artigos que publicava e como represália naturalmente não apenas a obra que ela tinha publicado como é o caso da Minha Senhora de mim mas também as próprias novas cartas portuguesas que deram muito nós hoje mostramos o relatório da censura da Minha Senhora de mim nós tínhamos aqui a Cláudia mandou foi uma sorte perfeito eu devo dizer que tenho algum desse material também hoje para vos mostrar que compilamos no seguimento da preparação do congresso que fizemos em honra da Maria Tereza Orça na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa antes do Covid mesmo antes do Covid em 2019 e onde organizámos uma exposição que esteve decorreu na Biblioteca da Faculdade de Letras e onde graças ao espólio da própria Maria Tereza Orça e a ajuda do marido de Lisboa na altura ainda vivo conseguimos digitalizar e disponibilizar para a pessoa ver muitos dos autos da criação e não só dos livros inclusive das novas cartas portuguesas também tem alguns documentos que posso partilhar convosco por curiosidade também histórica e para vós mas como estava a dizer essa colaboração com a Maria Tereza Orça começou quando ela me pediu precisamente para ir à Biblioteca Nacional em Lisboa procurar os antigos portanto os textos de um cotidiano que ela durante vários anos escreveu desde sensivelmente de 69 até de 72 que era um cotidiano instável e que inclusive é engraçado porque ao reler as novas cartas portuguesas há pelo menos uma carta em que se fala do cotidianamente instável e portanto essa carta assim que eu apanhei esta referência eu disse ok isto é uma referência a algo que uma delas pelo menos sobre o qual ela estava a trabalhar neste caso a Maria Tereza Orça e de facto esse livro foi publicado e está disponível portanto a Tereza releu e no fundo também fez alguns retoques nos textos que ela tinha publicado mas temos o conjunto dos cotidianos e no final por acaso no meio dessa pesquisa encontrei um texto já de 73 sobre as três mulheres do deserto que não era o cotidiano instável mas foi escrito pela Maria Tereza Orça e que é nitidamente um texto que reporta a realidade vivida pelas três Marias por elas as três enquanto mulheres escritoras esse texto também aparece no final do livro como o último texto que conclui essa recolha de crónicas que tem uma pequena introdução no intuito contextualizar também a atividade jornalística da Maria Tereza Orça nessa época e foi tu que ajudaste a fazer essa recolha foi isso? foi eu que fiz essa recolha depois de transcrever os textos foi mais complicado porque ter ajuda porque era muito trabalho e a recolha também foi um bocadinho de trabalho de investigação porque a Biblioteca Nacional não tinha todos os textos foi preciso ir à Androteca foi preciso pedir alguns números da Faculdade de Letras em Coimbra tentava tudo assim um bocadinho de espécie mas foi um trabalho excelente que fiz com imenso gosto e com uma ajuda fantástica de todas as pessoas com quem contactei depois eu não sei se conseguem ver estive só de conhecer uma poetisa inglesa estamos aqui no Café Namur esta é a contracapa de uma obra que foi publicada no Reino Unido que se chama Point of Honor e é a primeira antologia que tem de língua que tem uma seleção da poesia toda da Maria Teresa Horta desde o seu início de 1961 com o espelho inicial até não a mais recente porque a mais recente coleção de poesia foi publicada após o falecimento do Luís e logo a seguir ao congresso mas praticamente até à sua ordem o Luís era o companheiro da Maria Teresa Horta que era também jornalista Luís Bacos e de facto esta coleção foi feita por ela e o Luís portanto os azuntos eu não trazia eu fui consultora eu revi eu fiz esse trabalho e portanto o que é que eu o que é que eu fazia eu fazia a ponte entre a poetisa que é que é realmente uma poetisa que tem muitos publicados tem um estilo muito próprio muito diferente da Maria Teresa Horta ela diz sempre isso o que me permitiu traduzir foi o facto de não haver aqui sobreposição com um estilo com as poéticas exatamente e portanto a 3 Luís selecionava enviávamos para a Leslie a Leslie a primeira versão mandava na primeira versão como é que se chamava a tradutora a escritora Leslie Saunders Leslie Saunders eu posso eu posso escrever isto no chat não tem distância vou puxar não mas deu para ver deu para ver Raquel deu para ver já está já está e de facto foi uma foi uma experiência fantástica que pudemos portanto foi sempre feito em extra o trabalho normal da faculdade e foi muito interessante porque por um lado trabalhei de perto com o Luís e a Teresa que me contextualizava todas 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 as coleções de Teresa que inclusive falavam sobre experiências pessoais associadas ao momento em que aqueles textos foram produzidos foi muito enriquecedor não tinha maneira de ter essa informação e por outro e por outro lado foi um trabalho muito curado com o ponto de vista linguístico porque houve poemas que tiveram duas três versões quatro versões até todos os envolvidos estarem satisfeitos com a versão final eu penso que este género de trabalho esta é a minha opinião muito pessoal mas ganha muito ser feito portanto ter uma coleta a traduzir outra coleta é muito enriquecedor e sobretudo porque de facto é preciso ter uma sensibilidade muito forte linguística na língua alvo sim e ao mesmo tempo não deixar escapar questões culturais que têm a ver com um determinado tecido ou uma determinada realidade tão própria como é esta eu estou muito satisfeito porque na verdade hoje aqui nós conseguimos reunir uma especialista em Maria Velho da Costa que é a Cláudia Coutinho e agora temos uma especialista em Maria Tereza Horta só falta a Maria Isabel Barreno não é? para termos um pleno mas isto está está perfeito está perfeito estou muito satisfeita estou com a opinião fantástica exato eu não sei tu agora tens um powerpoint para partilhar não é assim? é assim o João eu vou fazer o meu disclaimer João o João não disse nada disse só assim tu vens participar no grupo acho que é mesmo isso e vais falar vais falar eu mas sobre o que que tu vou falar João tens de me dizer o que é que queres que eu te dê ah não te preocupes falas meia hora pelo menos estou meia hora pronto então o que eu fiz foi eu não sei se vou repetir algumas das coisas que vocês já falaram eu penso eu lá se consegues partilhar a tela eu não sei se consegue eu fiz aqui uma coisa e o que eu fiz foi começar por preparar eu tenho várias eu sou uma apaixonada das novas cartas portuguesas e tenho várias versões tenho esta primeira versão que é a primeira edição das novas cartas portuguesas que é da estúdios esta é da coleção 70 depois tenho tenho outras edições mas tenho esta que eu penso que é que vocês estão a usar é que nós estamos a usar eu percebi porque agora existe outra da Don Quixote que é mais recente que é uma reedição que nem sequer ainda está na página do projeto sobre Maria Teresa Sobre Maria Teresa Sobre as novas cartas é dos 50 anos é dos 50 anos e eu utilizei esta para hoje discutir convosco porque tem os dois prefácios tem o prefácio mais breve da Maria de Lourdes tem o prefácio mais longo que já é conhecido e depois tem todo um texto de abertura da Ana Luísa Amaral que é uma professora que já se reformou do Porto de literatura inglesa e de literatura portuguesa é uma poeta portuguesa com uma obra absolutamente fascinante e que dedicou grande parte da sua vida também a estudar as nossas cartas portuguesas e nomeadamente fez um projeto recente eu trouxe os links para vocês depois acederem ao projeto onde o prefácio desta edição está disponível e onde podemos ver muito material desde a bibliografia à ativa e ativa tudo relacionado com as nossas cartas portuguesas entrevistas e nomeadamente uma secção de multidimédia a que eu me vou referir algumas vezes em que temos acesso às edições e às cartas não só das edições portuguesas das novas cartas portuguesas mas também das edições estrangeiras o que é realmente muito interessante porque a obra foi traduzida muito rapidamente aliás eu posso já adiantar que o contato com a Leslie Saunders se proporcionou porque a tradução das novas cartas portuguesas ela tinha de ter acesso às mesmas numa altura da revolução cultural no Reino Unido nos anos 70 em 73 portanto as cartas foram imediatamente traduzidas por inglês e ela ficou sempre fascinada com o livro e portanto ela tinha este projeto ela já é uma pessoa também já está reformada e ela tinha este projeto desde sempre que era conhecer uma das as marias dominadamente a nível da sociedade e ela queria contactar e traduzir a Maria Teresa Orca portanto e tudo devido às novas cartas portuguesas e ao impacto que teve na própria luta pela emancipação pela igualdade dos direitos por todo o mundo ocidental sobretudo mas também no Reino Unido foi a primeira causa internacional a primeira causa internacional do movimento feminista exatamente então eu vou eu vou compartilhar compartilhar tela eu já tenho eu espero que consegues consegui acho isto já é muito avançado então vamos começar pelo slide agora deixem-me só aqui não sei se posso falar isto mais porque eu tenho estado o meu ecrã escondido pronto acho que agora já consigo não sei se vim bem está ótimo está ótimo Raquel sim ótimo então vamos começar aqui nem entendo aqui porque eu continuo aqui com isto muito grande talvez consiga diminuir acho que consigo ainda ver e tenho isto para não me separar o ecrã pronto ok então o que eu fiz foi preparar um PowerPoint e já não é a primeira vez que falo sobre estas questões de contextualização histórica das novas cartas portuguesas penso que ajudam a entender melhor o texto um texto que tem um valor literário enorme e muitas vezes ou durante muito tempo as novas cartas foram talvez desconhecidas do que o disse enquanto texto com um valor intrínseco militário foram ou eram conhecidas pelo seu valor até político não é ou contestatário revolucionário mas de facto esse valor é muito importante mas há outros associados aliás como as vossas intervenções quando eu cheguei ainda ouvi algumas intervenções não estão então de facto é importante situar as novas cartas a elaboração das novas cartas portuguesas nos anos 70 nos anos 70 enquanto Portugal era dominado por uma ditadura fascista que nós entre 26 e 28 nós tivemos um golpe militar e uma ditadura militar que em 28 terminou com a eleição de Oscar de Carmona e com a eleição de Salazar como ministro das finanças e nós falamos de Estado Novo propriamente dito a partir da entrada em vigor da Constituição Portuguesa de 1933 e nomeadamente a partir da Segunda República nós temos uma ditadura bastante longa e se contar com a ditadura militar de facto esse período aumenta ainda mais e e obrigada de Salazar que tudo que comanda os destinos do país não é há de facto uma ordem que é normalmente definida como Deus, Pátria e Família não é e há uma censura enorme e de facto há uma opressão enorme sobre o povo há um grande nível de analfatismo as mulheres não podiam votar em geral não era algumas mulheres podiam votar mas não era preciso um era preciso um cabeça de família e saber saber ler e escrever e mais não sei o que não é coisas que os homens não tinham que provar não usavam e nomeadamente só para ter uma ideia as mulheres também não dispunham portanto até muito tarde as mulheres a partir do momento em que usavam deixavam de poder gerir os seus bens e tinham de ter também entre outras coisas a autorização do marido ou do chefe mais próximo de família ele é um pai ou um irmão para poderem viajar e alimentar-se do país portanto a situação era muito complicada em 68 António de Oliveira de Salazar foi afastado do governo ele tem uma célula queda não é o menino que a história cai tem um matema que o deixa incapacitado e é substituído por Marcelo Caetano esta vinda do Marcelo Caetano para o poder de algum modo uma certa esperança nas pessoas e esta é uma época erroneamente chamada de primavera marcelista ou conhecida como a primavera marcelista porque de facto Caetano anunciou uma abertura política mas na prática a governação continua a ser editorial e repressiva e nomeadamente ele persiste nos mesmos erros de Salazar numa altura em que por todo o lado se luta pelos direitos cívicos e ao longo de todos os anos 60 na Europa e nos Estados Unidos há inúmeros movimentos de libertação a verdade é que ele ignora essas lutas não é? ignora completamente os processos de descolonização e portanto persiste em manter as províncias ultramarinas e desde 1961 ele nada faz para acumular ou tentar levar a um fim a guerra do ultramar que persiste como eu estava a dizer desde 1961 e que em 71 atinge assim um pico e as pessoas sentiam-se extremamente revoltadas porque não se identificavam por causa estavam a morrer imensos jovens a guerra na altura de 1974 a guerra podia mobilizar cerca de 150 mil homens na maioria jovens muitos dos quais não regressaram ou prestaram com danos ou psicólogos ou físicos para toda a vida depois em maio de 71 portanto este é o contexto histórico não é nós agora o que eu pensei foi era interessante colocar aqui um paralelo portanto lá desde todo este descontentamento toda esta esta prioridade e perceber então como é que essas autoras pensam as novas cartas portuguesas muita gente é de facto em maio de 71 o encontro da Ação Lisboa entre Maria Guilherme Marília Guilherme da Costa e elas decidem escrever um livro a seis mais elas já se conheciam antes não as três portanto a Maria Guilherme da Costa e a Maria Guilherme já se conheciam depois entretanto elas rapidamente se apresentaram umas às outras e começaram a almoçar juntas elas vinham todas da faculdade de letras não era assim? sim todas elas eram da faculdade de letras aliás em relação às biografias delas eu posso realmente dizer que a Maria Isabel Barreia nasceu em 1939 morreu em 2016 ela é natural de Lisboa licenciou-se em ciências históricas ou filosóficas na faculdade de letras de Lisboa a Maria Teresa Horta nasceu em 1937 também em Lisboa e frequentou a faculdade de letras é a única que ainda está entre nós a Maria Velha da Costa nasceu em 1938 morreu em 2020 também em Lisboa licenciou-se em filologia germânica também na Universidade de Lisboa portanto elas são todas orindas de Lisboa têm todos o mesmo sensivelmente o mesmo percurso académico e apresentaram todas as faculdades literas todas elas já tinham publicado livros que tinham dado que falar se me permite esta expressão as obras foram obras marcantes foram obras marcantes de um ponto de vista político não é de forte ponto político em que naturalmente se problematizava o papel da mulher na sociedade mas também são obras que do ponto de vista literário e experimental são muito interessantes e portanto já aí elas jogavam em duas frentes por esse fim de dia revelavam os seus olhos enquanto escritoras ao mesmo tempo o seu poder subversivo através da linguagem e a sua intervenção num ponto de vista sociopolítico Maria Velho da Costa com Maina Mendes publicado em 1969 e nós sabemos que Maina é um nome constante ao longo das novas cartas portuguesas Maria Isabel Barreno com os outros legítimos superiores no 1960 e quem lê este título pode desde logo imaginar a obra não é e também tem muito a ver com esta questão do patriarcado do macho que também atravessa uma crítica que atravessa toda a obra Novas Cartas Portuguesas e Maria Teresa Horta tinha publicado Númico Senhorasim vocês já viram então algo de atenção da obra não foi João foi isso que vocês viram e efetivamente a obra foi constituída provocou um escândalo enorme e foi apreendida rapidamente Este livro tinha outro título não era assim Raquel porque no alto de apreensão tem outro nome Qual é o nome João? Eu não te digo porque eu sempre li como minha terceira inclusive eu fui há pouco tempo publicar portanto houve uma nova edição e desde olha é minha mulher minha 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 olha claro obrigado mas olha eu não sabia portanto a não ser que seja um erro um erro do do polícia exato isto já era meio erro do polícia pode ter sido eu não tinha conhecimento desta obra de outro título mas pode a gente Minha Senhora de mim é um título tão poético não é? que minha mulher minha não tem não tem a coisa e o que eu acho é que é capaz de é capaz de eu vou só em relação a isso vou só referir o seguinte eu de facto desconhecia Minha Senhora de mim brinca com o poema de Sade Miranda do Renascimento e Ana Luísa Amaral mais tarde vai chegar neste neste título e vai escrever um poema e dar uma platânea que se chama Minha Senhora de Fiquis e portanto há aqui um diálogo que é prestado que é iniciado pela Maria Teresa Horta em diálogo com um poeta crinónico da Renascença profunda e depois em desconstruindo esta questão que está relacionada com o papel passivo da mulher porque o próprio tema do Sade Miranda tem a ver com a saudade da partida etc e portanto ela brinca com essa tradição que vem que remonta à Idade Média às cantigas do amigo e depois faz algo idealizada não é? Mulher irreal no fundo exato e faz algo completamente novo não é? em que naquela época uma época de bons costumes e moral não é? de repente temos uma mulher a escrever que não tem problemas em falar do corpo das partes do corpo do prazer da mulher em que utiliza palavras como orgasmo masturbação naquela época isto era extremamente proibitivo portanto e de facto ela faz história nesse sentido e isso também se nota por exemplo nas novas cartas de pedras nós temos também uma linguagem extremamente arrojada e temos cartas logo na primeira parte que vocês todos já leram de um erotismo enorme por exemplo a carta a paz é uma carta de grande erotismo não é? e muito bonita pronto e de facto minha senhora de mim foi apreendido e eu ponho aqui em si consultar os textos e pretextos que eu já vos falei e que mostrei este texto e pretextos em que temos uma entrevista com as três Marias e nomeadamente também com a Maria Teresa Horta em que ela fala sobre isto mesmo aliás ela já deu várias entrevistas foi a apreensão de minha senhora de mim e todo o clima que se estava a viver que veio reunir as três Marias e portanto o que ela dizia na entrevista que a Cláudia onde a Cláudia participou também comigo e com a Sara foi precisamente isto que unimos e pensámos se um livro de uma mulher causa todo este escândalo então o que seria de um livro escrito a seis militares de uma narrativa escrito a seis mãos em que de facto dessemos largas àquilo que nós consideramos que é de facto pertinente e importante nos dias que corre e foi isso que sucedeu pronto o ponto de partida agora se calhar falar um bocadinho daquilo que inspira a gente das novas cartas portuguesas aquilo que se serve de mote às novas cartas portuguesas portanto o ponto de partida vocês já devem ter que falar sobre isto mas eu vou me repetir ou vou-vos é o romance epistolar Letras Portugueses que foi publicado anonimamente por Claude Balbon em 1669 a obra originalmente é apresentada como uma tradição anónima são cinco cartas de amor essas cartas são a base da estrutura Raquel deixa-me só dizer-te uma coisa os leitores os membros deste grupo de leitura também leram as letras portuguesas na tradução do Eugênio Dendrado Exato Então pronto exatamente era o que eu queria dizer portanto o que eu tenho aqui portanto este é o que eu tenho aqui é que o facto a versão que a Maria Maria Velha da Reina Maria Velha da Costa usaram muito provavelmente terá sido a tradução de Eugênio Dendrado portanto publicada em 1969 pela a serial 20 em edição de livro pronto dois aspectos importantes é a questão da autoria das cartas portanto esta questão da autoria que vai ser fundamental e que vai ser um pilar no modo como estas cartas as novas cartas portuguesas chegam ao público e que vai marcar a história das novas cartas portuguesas não é de alguma maneira recupera algo que também já vimos as letras portuguesas tinha a ver com esta questão de não se sabia quem teria sido de facto o autor das cartas esta polémica que existe aqui um paralelo na decisão das autoras em nunca regular quem reviviu a história entre os pais e depois esta figura da Mariana Alcoforado que vocês conhecem tão bem e que de facto tem enorme peso simbólico pronto em abril de 1972 efetivamente o livro é publicado com a chancela do estúdio escuro na coleção 60 como eu já vos tinha dito agora perdi o livro eu tenho a sorte de ter esta primeira edição gosto é assim um ex-livris que foi mal gostado por um amigo também saiu agora a edição facsimile no público sim 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 eu sei eu sei o público a Cláudia tem tem esse está a mostrar fantástico eu não tenho Cláudia eu também não ainda não eu comprei a coleção esta semana ah foi pronto ainda existe ainda existe não vou atrasar ainda existe não não eu quero também está bem estou aqui aqui Joao pronto agora agora há aqui outra personagem muito importante que é também uma poetisa portuguesa que tem um papel importantíssimo nesta época que é precisamente a Natália Correia que dirige na altura dirige tem a direção literária desta editora e que é o Estúdio Escote e que contra tudo e todos decidem publicar na íntegra as novas cartas de livros porque todos os livros tinham que passar pela censura não é e na verdade o que sucede é que o livro é bastante censurado e portanto há autorização para publicar bem com cortes imensos e a Natália Correia decide que não vai fazer cortes e que portanto publica o livro por inteiro claro que três dias após a publicação a primeira edição é apreendida é destruída o maior número de livros possíveis e é instaurado um processo judicial às autoras o processo é movido pelo próprio Estado português e o livro foi considerado conteúdo insanavelmente pornográfico e atentatório da moral pública este é o parecer de proibição das novas cartas portuguesas e entre outras justificações o censor ou a comissão de censura fala por exemplo do erotismo e eu talvez começasse até por antes de mostrar aqui o que tenho destes pareceres que eu tenho alguns pareceres tenho uns altos de atenção e gostava de partilhar convosco só por curiosidade posso ir aqui na página 48 mas é da primeira edição precisamente no vosso texto é a carta que se intitula à paz ou é o certo do texto que se intitula à paz na página 36 não é? Exatamente e de facto eu acho que vale a pena pelo menos que é sobre enfim é uma é um certo que fala da masturbação feminina não é? Exatamente mas mais do que só a masturbação eu penso que é um chefe bolíssimo sobre o corpo o prazer do corpo o prazer do corpo exatamente João exatamente então eu se calhar leio um bocadinho só para ver para percebermos que este pacto chocou foi uma das partes imediatamente identificadas como censuradas comprasse Mariana com o seu corpo o hábito despido na cadeira resvala para o chão onde as meias à pressa tiradas parecem mais grossas e mais brancas as pernas brandas e nocias de inícios tiradas sobre a cama se erguem levemente entre abertas hesitantes mas já os joelhos se levantam nos calcanhares se vincam nos lençóis já os reencharqueiam no gemido que aos poucos se tornará contínuo entrecortado retomado logo pelo silêncio da cela bebido pela boca que o espera que interessa então a Mariana as mãos com o tremendo se as suas que deixem lentas pelas bancas se as dele que a largaram de um pedido quebra-se pois a claudura pelos cheios ele a tem segura a rasgar-lhe os manilos com os dentes quebra-se pois a claudura e depois continua e portanto há aqui esta troca entre os dois amantes e de facto é um texto muito erótico e belíssimo muito bonito porque é muito poético também e claro isto é um dos momentos que é desde logo identificado antes de vos mostrar alguns dos documentos que eu tenho digitalizados devo só dizer que as autoras foram portanto acusadas e foram sujeitas a interrogatórios da TIDGE para Política Internacional a Polícia Internacional e a Pesteza do Estado Direção-Geral de Segurança este é o nome completo para sigla na tentativa de descobrir qual delas havia escrito as partes consideradas de maior atentado à moral mas a verdade é que todas elas recusaram e a Cláudia também é testemunha numa das entrevistas que tivemos eu penso para a Maria Isabel Barreno mas a Maria Isabel da Orda também falava disto a certa altura elas diziam que na verdade elas tinham escrito o livro como um cadáver aqui em que ninguém sabia bem o que tinha antes e portanto era uma prática uma espécie de experimentalismo e uma maneira de se descobrir quem tinha escrito aqui e portanto eu também tenho hoje para forçar o mandato de captura de Maria Teresa da Orda que é o dela todas as autoras portanto as três autoras fizeram o mandato de captura em 73 em 73 dá-se então o início do julgamento que só não tem lugar devido à revolução da Bíblia efetivamente e também eu acho que houve ali um compasso de espera porque a pressão mediática internacional sobretudo movida pelos movimentos feministas com um apoio muito grande de ministros franceses americanas ingleses intelectuais também não apenas ligados aos movimentos feministas mas da liberdade não é e da luta dos direitos cívicos se moveram e portanto o Estado novo português Marcelo Caetano neste caso e o seu governo viram-se muito pressionados também pela opinião política estrangeira e aqui será aqui também um papel no facto de tal maneira que o juiz não compareceu no dia do julgamento não é? Exatamente um menor quase humorístico que o juiz teve medo Exatamente e por exemplo houve aqui uns adiamentos que depois voltaram quando de facto foi a revolução na queda do processo na absolução e tudo mais Ok Então eu estava a falar precisamente sobre esta sobre esta realidade e a percepção internacional a percepção internacional das novas cartas portuguesas e houve uma grande solidariedade em prol da casa das três marias a obra é imediatamente da vida na Europa e nos Estados Unidos e na América eu aqui faço uma referência ao sítio do projeto do que vos tinha falado liderado por uma equipe muito ampla mas liderado pela poeta professora intelectual Ana Luísa Amaral Exato eu cheguei na altura na última sessão eu cheguei a falar disso das traduções eu fiz um levantamento de algumas capas se bem se lembram de algumas capas de traduções nos cinco anos a seguir à primeira edição portuguesa de 72 até 77 e deu para perceber que nesses cinco anos tinha sido traduzido pelo menos para cinco línguas o que é extraordinário e além disso é verdade e além disso o julgamento como eu estava a dizer foi portanto ter cobertura de meios de comunicação internacionais desde o Time de Gádia New York Times de Le Monde de Novelo Observatório Liberação redes de polivisão como a CNN e que haviam essa importância houve várias instituições feministas em embaixadas de Portugal e no estrangeiro e elas foram figuras tornando-se figuras centrais para a segunda vaga do feminismo tanto em Portugal durante anos antes de 70 e 70 elas foram nomeadamente Maria da Horta Maria e da Horta Mariana foram fundadoras do movimento de libertação das mulheres o MLM o outro se movia foi um movimento bastante marcante na sociedade portuguesa em 74 pronto também com a Célia Netras e a Helena que está mudando e a defesa pública a nível internacional da obra das autoras foi por exemplo perpetrada por nomes como Simone de Beauvoir Marquis Ferrat Doric Lessing Irish Moordog Stephen Spender portanto elas fizeram de facto um grande impacto e o João já tinha referido no início da sessão logo no início de facto em 2073 o caso é passado numa conferência de National Organization for Women Now como ficou conhecida em Boston e a votar como a primeira causa feminista internacional eu agora aqui como já falei de vários documentos eu vou pausar o compartilhamento ou melhor vou parar vou parar no restante não sei como eu faço isso eu gostava de parar ah novo compartilhamento exato e vou aqui vamos ver vamos ver o que eu tenho já aberto eu não sei se depois tenho que abrir um a um mas se tiver não há problema este por exemplo é não sei se vocês estão a ver vamos a ver pronto este é por exemplo no The Guardian em 2 de Abril de 73 aparece Raymond Gardner é um dos artigos que saiu no The Guardian que já na altura era um jornal de peso para causa desta questão das Três Marias depois agora vamos ver se eu consigo ir aqui esperem só um bocadinho que eu tenho que fazer um a um tenho que fazer um a um para ir chegar lá então aqui é isto e hum já percebi está aqui então agora vou-vos mostrar por exemplo alguns tenho este aqui que também é muito importante o com o comprensamento não é este o o exato não sei se este não este não é o mesmo exato agora estão a ver outro outro Flixpress em França de 1973 Portanto, e aqui também, de uma outra maneira, não é? Mas também chamar a atenção para esta questão do julgamento. E agora, tinha também aqui um interessante que eu penso que é, portanto, os Países Baixos. Não sei se vocês vêm, D.S. e Marriás. Então, passou automaticamente. Maravilha. Está ótimo, está ótimo. Então, até não preciso estar sempre a parar o compartilhamento. E depois, temos várias coisas. Temos, do Estúdio Scor, o anúncio de novas cartas portuguesas. Portanto, isto foi o marketing feito na altura, para anunciar as novas cartas portuguesas, que três dias depois foi apreendido, não é? Uma obra coletiva, assinada por três mulheres, três nomes afirmados nas letras portuguesas, que retomam a tradição epistolográfica do século XVII, consagrada nas famosas cartas de Soror Mariana, decompondo-as à luz de uma nova e usada óptica feminina. Portanto, eu acho muito interessante o modo como as cartas são apresentadas. E, é claro, tenho aqui o parecer de televisão das novas cartas portuguesas, que vem... Estou com este, não sei se foi este, pode ser... Foi este, foi este. Exatamente, foi este. Em que, de facto, eu acho este parecer absolutamente incrível, porque... Portanto, este livro é constituído por uma série que tem prós e versos ligados à história de Mariana, está aqui a falar que está algo, mas em que se preconiza sempre a emancipação da mulher, portanto, em todos os seus aspectos, através de histórias e reflexões. E, depois, algumas das passagens são perfeitamente chocantes por imorais. E, depois, há todas estas páginas que são as páginas desta primeira edição. São as páginas desta primeira edição. Pronto. Constituindo uma ofensa aos costumes, à moral vigente do país. E, portanto, ele deve ser proibido de circulação. E, entretanto, deve ser enviado à polícia judiciária. É isso que sucede. Portanto, é enviado um documento à polícia judiciária, em que chegou ao conhecimento desta polícia, com livro intitulado Novas Cartas Portuguesas, da Autoria de Mérida de Alvarez, Mérida de Horta e Maria Velho da Costa, que tem vindo a ser apreendido em diversas localidades do país, alinhado à Universidade de Lisboa. Pronto. E, portanto, a ideia é apreender todos os exemplares. E, naturalmente, depois há o mandato de captura, que é feito para cada uma das autoras. Neste caso, o que eu tenho aqui é o exemplo do mandato de captura de Maria Teresa da Horta, que tem de se apresentar. Exatamente. E, portanto, ela pode ter uma caução que, na altura, era um valor enorme, 15 mil discursos, para não ser apreendido. Pronto. E era aqui estes... Bem, obrigado. Pronto. Eram algumas das que eu gostava de vos mostrar. Alguns acidentes que eu tinha, realmente... E agora? Vou aqui voltar. Já conseguem ver novamente o PowerPoint? Certo? Não. Não? Não conseguem ainda? Não. Estamos ainda a ver o Tribunal da Comarca. Agora estamos a ver a ti. Perfeito. Então, eu vou aqui voltar aqui ao PowerPoint. Pronto. Eu já abro, entretanto, o link. Vou continuar rapidamente, porque o tempo já... Eu entusiasmo e depois falo demais. Mas pronto. Ótimo. Do ponto disto literário... Este é o último ponto antes das perguntas e antes de vos mostrar os links. Do ponto disto literário, realmente, que há algumas características para as quais eu gostava de chamar a atenção. Tenho certeza que vocês já discutiram incidentes de vós. Primeiro, a problematização de noções estabelecidas de autoria e géneros literários. Nós temos 120 textos de vários géneros, desde o género epistolar, cartas, ao género... À poesia, a relatórios, a textos narrativos, a ensaios e a situações. Então, escritos coletivamente, sem sabermos exatamente quem escreve o texto. Depois, temos a questão de crítica à sociedade contemporânea e portuguesa, que atravessa todas as cartas, abordando temas que são censurados, ao tabú desde a guerra colonial, à questão do enquadramento institucional da família católica, ao estatuto social e legal das mulheres. Há violência, há imigração, há falência do sistema judicial, ou abuso sexual, não é? Nós passamos por uma das cartas, que nós lemos esta semana, era sobre um... Era sobre uma violação. Uma violação, sim. Uma violação. Esse texto era duríssimo, duríssimo. É um dos últimos. É verdade. E depois destas características, dimensões principais, aliás, já abordadas por uma professora, Maria Alvira Seixo, em quatro razões para ler novas cartas portuguesas, num texto, num artigo que ela publicou em 1998, que é a questão da intertextualidade, mas não só com as letras portugueses, mas depois com toda uma série de autores, tanto portugueses como estrangeiros. Eu menciono alguns nomes, desde Alexandre O'Neill, a Maria de Carvalho, a Shakespeare, a Virginia Wool, a Unique Zurn, e por aí fora. E também com... E não só com a literatura, mas também com a cultura pop, se nós quisermos, não é? Por exemplo, eu lembro-me quando estava a ler uma das cartas em particular, eu lembro-me que naquele texto, era um texto muito complexo, não é? Quando eu estava aí a falar o Marcelo há bocadinho da sintase, que oferece, de facto, desafios a um leitor, a sintase destas frases, destas frases especialíssimas que elas construíam. São frases também mágicas, não é? Ou hipnóticas. E no meio dessas frases, eu lembro-me de pensar que ali pelo meio também estava a desfoliada da Simone de Oliveira, não é? Quando ela disse, ela e o poeta que ela cantou, o Ari dos Santos, quando ela dizia que quem faz um filho falo por gosto, que foi um escândalo em 69, não é? Este, quem faz um filho falo por gosto, também está nas novas cartas portuguesas. Também está. Quer dizer, é porque as novas cartas portuguesas inserem-se num sentido de transformação tão grande, tanto a nível da sociedade portuguesa como também internacionalmente. De facto, há um boom da cultura pop nesta altura, há uma revolução dos costumes, do pensamento, e eu agora gostaria de ouvir, João, e quer dizer, eu não posso fazer mais do que até hoje, vou dizer aqui o meu testemunho, mas, eu esta semana vou ver um corpo que dança, que é sobre a história do balé com o Binkin em Portugal. E a história do balé com o Binkin começa em 61, portanto, atravessa precisamente estes anos. E o que o João estava a mencionar, o que o João estava a mencionar, João, reflete-se também no modo como a própria dança, a história da dança em Portugal, que é a história da, 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 da revolução, da revolução, do pós-revolução, e o modo como, efetivamente, os ideais téticos se alteram. E com, toda uma tradição, é como ser invadida por uma cultura de massa, uma cultura pop, uma nova maneira de estar, de sentir, de, de se expressar, dos artistas e das pessoas em geral também, não é? Porque há, no fundo, me reflete as mudanças que se passam na sociedade. E, portanto, é algo que, quando sair, é noutro formato, não sei, se calhar era interessante levar aí à Argentina, fazer uma sessão, para virem juntos o filme, o documentário, é um documentário belíssimo, belíssimo. E lá está. Como é que se chama? Como é que se chama o documentário? É um corpo, um corpo que dança, o Balee Bulbenkian, de 1961 até 2005. Ok. 2005 é quando o Balee Bulbenkian é extinto, não é? Claro, por exemplo. É uma coisa clínica, mas, não. Ok, obrigado. É, vale a pena, vale a pena. Depois, outra característica que é referida por Maria Alvira Seix, Seix, perdão, é a hibridez, o carácter híbrido, portanto, os vários géneros literais que já tivemos a falar, e, inclusive, o diálogo com, entre, o género particular, o lírico, poemas em prosa, poemas em verso, textos diários, textos ensaísticos, textos fragmentários, e, até, transcrições do recheço do adultério do código penal português, e algumas situações, como acontece, nesta, nesta primeira parte que vocês, da bruxaria, pois é. Exatamente, o dictionary of witchcraft, column of plenty, do século XIX, que são... Nós não chegámos a falar dessa carta, mas é uma carta muito particular, em que aparecem biografias de bruxas, não é? Exatamente, ou seja, histórias de bruxas, que é algo que é muito conhecido, não é? Tantas mulheres que foram queimadas pela, sobretudo, pela Europa fora, com falsas acolhações, e, nomeadamente, é, então, a carta que se titula, ou o texto que se titula A Freira Sangrenta, da página 50... Eu penso que terá a página 58 na vossa edição também, não sei se eu posso ver... É, 58, é a página 58. 58, exatamente. E que nós temos conhecimento de vários certos de mulheres que foram acusadas e queimadas, ou que fizeram assim histórias, ficaram como lendárias por terem histórias ligadas à bruxaria. A Elisabeth de Hoeven, a Maria de La Halbe, a Lise Naila, a Maria Grana, a Gapéia de Spres, a Cecília, a Marie-Marie-Marie de Bonvirier, a Bé-Marie de Bonvirier, e pronto. E tudo isto retirado deste Dictionary of the Scouts. E depois a questão da alteridade também, não é? Em que se percebe e se celebra a diferença e também a liberdade através da palavra poética. E aqui, as novas caças que vocês acham realmente um texto do ponto de vista, portanto, já assinalado por vós, pelo Marcel, pelo que eu proponho, eu também ouvi um bocadinho o Marcel, a riqueza do modo como a linguagem, a plasticidade da linguagem, o modo como a linguagem é aqui, é aqui apresentada, dada, é um desafio para o leitor. E, de facto, o texto volta o seu carácter literário por si só. Entretanto, algumas referências para perceber onde é que eu retirei estas ideias todas. Portanto, estes livros que eu já fui mencionando, mas eu penso que é muito importante compartilhar convosco aqui a informação sobre o projeto de novas cartas portuguesas, ok? E eu vou, portanto, aqui estão estes links, eu até posso depois, vou fazer assim, vou copiar este link e vou pô-lo no chat para vocês depois poderem. Raquel, o que eu te pedia, se não fosse abuso, não sei, tu me dirás, era que me enviasse esse PowerPoint para eu partilhar com todos. O que é que tu achas? Pode ser? Num contexto de grupo de leitura fechada, muito bem. Vou, em dia, em dia, em dia, em dia, em dia, em dia, agora, o que é que eu, pronto, está aqui e o que eu vou fazer é, vou interromper novamente e vou só compartilhar o link, o link propriamente, que eu acho que vale a pena, só um instante para eu abrir. Eu já o tenho aberto, eu já o tenho tudo mais ou menos preparado, mas acho que é mais fácil se eu abrir aqui. O site das novas cartas portuguesas é, de facto, muito interessante e eu só fiquei um bocadinho desapontado, mas se calhar também tem a ver com as questões geográficas, não é? Onde eu estou. por não estar em Portugal, se calhar é por isso que eu não tenho acesso a tudo, pode ser, mas eu andei por lá a ver a bibliografia em que aparecem links para textos que estão disponíveis online e não consegui que um único abrisse, estás a ver? É sério? Não consegui, se calhar tem a ver com o facto de ser a partir da Argentina, não sei, que isso está aí na base de dados, exatamente, aqui na base de dados, se tu carregares aí tens uma bibliografia com links por aí abaixo. Sim. E eu não consigo abrir um único. A ver, eu abro e vocês conseguem fazer ver. Ok, sem comentários. Pronto. Mas, o que é que eu ia dizer? Pronto, portanto, a base de dados funciona, se tu não conseguires abrir, mandas eu abro e... Anda mais para baixo, anda mais para baixo. A bibliografia não se abre, se calhar foi usar o João. Sei lá. Vamos tentar um, assim, que tenha a ser um aspecto muito difícil. Sei lá, tipo este aqui, da Maria Graciade Bessé. Tenta abrir esse. Latitudes, não sei o que não. Olha, este não. É que não há nenhum, são todos assim, são todos assim. é muito difícil. Mas eu acho que... Por isso é que nós obrigamos os nossos alunos a colocar a data da pesquisa. Pois é. Quando há os, quando são sítios, porque os sítios são extremamente voláteis. Agora, o que é que eu também posso dizer, e acho que nós temos que ser um bocadinho, pronto, temos que perceber isso, é que este tipo, este projeto, foi para celebrar os 40 anos. E agora já estamos nos 50. Exatamente. E isto tem, não é? O projeto foi financiado, teve uma equipa, eu penso que há alguém que continua a alimentar a base de dados, mas eu acho que deve ser muito difícil conseguir trabalhar estes pormenores, não é? Que são pormenores importantes, não digo que não, mas acho que deve ser difícil manter uma pessoa a trabalhar e a verificar que está tudo completamente utilizado. Portanto, quando consultamos, devemos ter atenção que é um projeto que é... Há 10 anos, não é? Há 10 anos. Há 10 anos. E, portanto, é natural que seja necessário actualizar dados e já houve outras coisas também publicadas. Por exemplo, nós estamos a falar das edições. O João fez um apanhado das edições para vós e vocês ficaram a ver as captas das edições. Aqui temos as captas todas, mas termina na vossa edição. Ou seja, esta edição que saiu este ano já não está aqui. Não é? Não está aqui. Era necessário adicioná-la. É a edição dos 50 anos depois. Aliás, pronto. Se calhar depois, em relação até à própria biografia, embora temos duas autoras que, infelizmente, já não estão connosco, mas temos uma autora que, por exemplo, ainda agora recebeu uma medalha atribuída pelo Presidente da República, precisamente nas comemorações dos 50 anos das novas cartas portuguesas no Teatro de Dona Maria II em Lisboa agora em Abril. Pronto, que são alguns reconhecimentos, não é? Da importância e do impacto que estas obras fizeram. Que esta obra que teve em praticar e que estas autoras fizeram. depois temos aqui a capa do Brasil, por exemplo, as novas cartas portuguesas, a segunda edição no Brasil. Sim, essas já tinham. Já tinham. Essas vimos, exato. Essas são as tais que entram nos cinco anos, não é? Nos cinco anos. E vocês, se calhar, têm mais acesso a elas aí do que nós de Capta. Por exemplo, nunca vi ao vivo. Também não. Também. E depois, o Estado Unido da América, três edições, o que eu acho absolutamente fantástico, traduzidas pela Ellen Lane, Faith Gillstie e José Pnecedo. E é muito importante porque há uma diferença entre quem produz as prose sections e as poetry sections. Pronto. E depois, Inglaterra. Eu tinha falado que a primeira tradução disse de 73, mas eu não disse isto bem. Foi 75. Ok? 75. Eu peço desculpa. As traduções no estrangeiro foram todas feitas depois do 25 de Abril. Eu não sei se isso está relacionado com os direitos da obra. Provavelmente sim. Não é? Porque é uma obra que antes do 25 de Abril estava em tribunal, estava apreendida. Pois, sim, sim, sim. Deve ter a ver com isso. Porque são todas depois, não é? É em 74 à 1? É logo ali, sim. É em 74. E depois as outras são depois. 75, 76. E as alemãs ainda são mais tarde. Não, é em 76. A partir da Duma que é de 76. É de 76. E em França, é em 74. Exato. A primeira é em França. A primeira é em França. A primeira é em França. Pronto. E depois há, de facto, uma série de vídeos. E fotografias. Sim, fotografias que vocês podem assistir. Pronto. Estas são todas as instituições envolvidas no projeto. Pronto. Estão parceriados no Instituto de Cultura Comparada na Verde da Lota. Pronto. E eu penso que com isto terminei a minha apresentação. Eu penso que tudo bem. Muito obrigado, Raquelinha. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta à Raquel. Aproveitar que ela está aqui. Já é um bocadinho tarde, já passámos um bocadinho da hora, mas se alguém quiser dizer alguma coisa, está aqui a Fátima. A Fátima ligou o microfone. Sim, por acaso queria. Primeiro queria agradecer à professora esta súmula que eu gosto imenso deste tipo de súmulas porque me organiza muito bem as ideias. Depois quero agradecer também à professora a sugestão do documentário Um Corpo que Dança. Foi esse o título que a professora deu, não é? Que eu assim dei aqui. Sim. E já agora, então, eu também queria sugerir uma exposição que se chama Viagem ao Prazer Sexual Feminino que tive acesso a ele como vinha a conduzir pela calçada de Carris, olho para um grande placar e apercebo-me do título desta exposição. Cheguei a casa, fui pesquisar e vi que já foi inaugurada no dia 24 do 6, até houve uma conferência de imprensa no dia anterior, é dinamizada pelo município de Oeiras e está exposto então no MUSEX, que é Museu Pedagógico do Sexo. Fica no Palácio Anjos, Algez, Oeiras. Pronto, e eu achei que lá está esta exposição, é uma grande evolução, faço até aquilo que a professora disse ou referiu relativamente à obra Minha Senhora de Mim em que a professora a referia que é um livro de poesia em celebração do corpo e do prazer que provocou escândalo e foi apreendido. Graças a Deus que ainda houve esta evolução ao longo do tempo, não é? Pronto, era isso que eu queria dizer e obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigado, eu não sabia da exposição, oh João, deixa-me só dizer isto, eu não sabia da exposição, mas vou, vou procurar e vou ver se vou ver. Agora estamos em vantagem pelo fato de estarmos em Portugal. Pronto, muito obrigado, Fátima, não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário rápido ou se podemos dar por encerrada a sessão. Ninguém quer dizer nada? Sim, diz isto. Ninguém quer dizer nada, eu só quero agradecer-me muitíssimo, os comentários também, porque as pessoas são muito simpáticas, escreveram e pronto, espero, gostei muito, muito, muito de estar aqui convosco e falar novamente sobre estas coisas que me apaixonam completamente. Obrigada. muito obrigado, muito obrigado, Raquel, eu também gostei muito de conversar contigo e tenho muitas saudades tuas, por isso esta também foi uma maneira de matar as saudades que tenho tuas. Obrigado, Raquel. Obrigado, obrigado por vir aqui. Obrigado, obrigado a todos e então voltamos na próxima semana com a professora Ana Clobuxa, não é? Que vai ser a nossa próxima convidada. Está bem? Obrigadíssimo. É a segunda Ana, esta é a primeira. Ah, mas é uma Ana fantástica. Muito interessante. Obrigada. Boa atenção.